Infância perdida. Um adolescente de 15 anos, ele foi executado com três tiros na cabeça aqui em Cuiabá. De acordo com a polícia, a vítima era usuário de drogas. O repórter Disney de Paula foi até o bairro Recanto, Paiaguas, onde aconteceu o crime e traz mais detalhes, mais informações. Você comigo, você também, juntos aqui na tela. Natan, roda! O corpo foi localizado no final da tarde de segunda-feira nesta região de mato, localizado aqui no Recanto, Paiaguas, atrás do Alto da Serra, região norte aqui da capital. De acordo com as primeiras informações que recebemos da polícia militar, dois homens que fazem a segurança aqui do loteamento passaram por volta das cinco e meia da tarde e não observaram nada de estranho. Já na volta, por volta aí de 18h30, já observaram o corpo caído aqui exatamente neste local, acionaram a polícia militar que foi a primeira a chegar até o local e na sequência aí a delegacia de homicídios e proteção à pessoa. Já fizeram a perícia aqui no local, no corpo não foi encontrado documento da vítima aí, que aparentemente tem entre 17 e 20 anos. Ainda não é possível precisar a idade deste homem que possivelmente foi executado aqui neste local. Ao lado do corpo foi encontrada aí uma trouxinha de substância aparentando ser entorpecente. Também no bolso do short, também mais outra trouxinha de entorpecente. Uma lesão na cabeça, parte posterior, provavelmente aí por uma cartucheira, que foi o que preliminarmente foi levantado e isso há de ser confirmado em perícia no IML. Como é que fica a questão da identificação do corpo a partir de agora? Nós vamos fazer buscas em cartórios, alguma reclamação de parentes, a própria imprensa também contribui muito nesse momento. Os parentes, normalmente assistindo as suas reportagens, terminam nos procurando, procurando o IML para identificação. Acontece com certa naturalidade a identificação da vítima. Pelos indícios, possivelmente esse homem tenha sido executado neste local? Provável que sim. Nós não vimos aqui nenhum sinal de arrastamento. Ele estava com os chinelos nos pés, limpo. Isso nos orienta ou sugere que ele tenha sido trazido para cá em um veículo e aqui executado. Com imagens de Helder Gomes e apoio técnico de Juarez, Disney de Paula, para o Cadeia Mestre. A Cadeia Mestre. A Cadeia Mestre. A Cadeia Mestre. A Cadeia Mestre.